Um convênio firmado entre a Prefeitura de Sorriso e o governo do Estado de Mato Grosso vai possibilitar a construção da nova sede do quartel do Corpo de Bombeiros de Sorriso, que atualmente está instalado na estrutura da antiga escola estadual Mário Spinelli. A grande demanda de serviços prestados pela companhia em Sorriso levou as autoridades a entenderem a necessidade de investir na ampliação da estrutura dos bombeiros. Foi assinado já o convênio entre o Estado e a Prefeitura Municipal de Sorriso que prevê a disponibilidade de um valor pela Prefeitura e outro valor pelo Estado chegando no total de quase 5 milhões investidos para a construção do novo quartel. Em abril desse ano de 2023 vai finalizar esse repasse, o último repasse e vai ter todo esse valor, quase 5 milhões, para a construção do novo quartel. Então agora o processo vai se dar a partir de licitação para a empresa que vai ganhar, vai fazer a licitação para iniciar a construção. Então a gente está bastante feliz, provavelmente esse ano já começa a construção e daqui a pouco a população de Sorriso vai ter um quartel à altura que a população de Sorriso exige para o Corpo de Bombeiros. O projeto que abrigará a nova sede do Corpo de Bombeiros de Sorriso já está pronto e prevê investimento de quase 5 milhões de reais com uma área total de 1.279 metros quadrados que será construída ao lado da companhia já existente, no espaço da quadra esportiva. O importante, o primeiro passo aí, que é o dinheiro, o pecúnio, o valor, já foi disponibilizado quase 5 milhões e agora é questão documental, licitação para poder iniciar a construção.